Em 2023, a Índia fez história ao pousar uma sonda não tripulada em uma área inexplorada do Polo Sul da Lua. Dias antes disso, a Rússia falhou em uma missão com esse mesmo objetivo, enquanto a China conseguiu pousar no lado oculto da Lua em 2019, e Estados Unidos, assim como agências espaciais europeias, também tem missões que planejam retornar ao nosso satélite natural. Por quê? Do nada, todo mundo resolveu ir para a Lua. Estávamos relativamente satisfeitos com o nosso grau de conhecimento em relação ao nosso satélite natural, até que uma descoberta feita em 2018 nos fez mudar de ideia. Gelo no lado escuro da Lua. O famoso lado escuro do nosso satélite natural é uma área praticamente inexplorada que recebe pouquíssima luz solar. Dessa forma, suas famosas crateras lunares possuem gelo de água muito bem preservado. Esse gelo vale ouro, porque a estimativa é que essa água congelada poderia ser usada para criar combustível de foguete, fabricar módulos lunares e baratear os custos de missões tripuladas. Além disso, o valor científico dessas amostras é gigante, porque elas não teriam sido contaminadas pela luz solar, já que a região não a recebe, o que ajudaria cientistas a investigar as origens de água no nosso sistema solar. Portanto, embora o Tratado do Espaço Exterior de 1967 proíba nações de fazerem reivindicações territoriais sobre corpos celestes, quem chega primeiro, larga na frente. E aí, entendeu tudo? O que você acha dessa corrida espacial? Curte nosso vídeo, comenta e compartilha. Se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações de conteúdo novo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho